Toda essa discussão levada por Adorno nos ajuda a repensar essa semiformação que é dada pela pela mídia, que depois ele chamou de uma verdadeira indústria cultural, que no fundo ressalta conteúdos irracionais e muitas vezes conformistas. E de outro lado, uma educação que seja resistente, uma educação voltada também à identificação das contradições inerentes à nossa sociedade. Ele conclui que essa educação emancipatória e crítica deva propiciar uma experiência formativa capaz de fazer com que se compreenda o presente sempre como histórico, historicamente produzido, em que o sentido emancipatório mesmo é construído a partir da elaboração de um passado, para que ele não se repita. Qual era a preocupação dele? Que o holocausto e toda a forma de perseguição étnico-racial não ocorra mais. Para isso é preciso que a gente retome o passado, para que se repense o presente. No Brasil houve holocausto, houve holocausto não, mas houve barbárie que tem a questão da escravidão. Então é preciso que você entre em contato com esse passado e com a violência que ele significou para que o racismo, por exemplo, seja evitado. Então, para ele a educação ética e subjetividade se articulam intimamente numa educação política, o que irá ao encontro justamente das preocupações de Angela Davis e principalmente de Bell Hooks.